Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. No Pintando e Bordando com a Radiestesia de hoje, brincadeira pessoal, na verdade assim, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, é um vídeo muito simples, muito direto, né? É meio para dar uma dica mesmo sobre algo que eu fui desenvolvendo no passar tempo, fui aprendendo, né? E que eu acho que seria interessante dividir. Basicamente, o que acontece é o seguinte, nós sempre ouvimos dizer que seria interessante o radiestesia sempre andar com um instrumento, ter um instrumento à mão sempre que necessário, ok? A maioria dos radiestesistas reconhecem a importância disso, porque nós nunca sabemos quando que uma avaliação pode ser necessária, quando nós teremos uma dúvida em que a radiestesia pode nos auxiliar. Porém, isso traz algumas dificuldades para muita gente. Por exemplo, mulher muitas vezes coloca um pêndulo numa bolsa e depois não encontra. Homem é pior ainda porque não tem bolsa, então tem que confiar nos bolsos, bolso de calça e tudo mais. Eu já perdi pêndulo até por causa disso, pêndulo que eu gostava muito, mais 10 anos de uso e perdi o pêndulo. Então, é triste, né? Até o dia que eu acabei... Parei para pensar em como que isso poderia ser resolvido, tudo. E aí, hoje em dia, eu utilizo isso tudo aqui, ok? Pronto. Desta forma, sempre tem um pêndulo comigo. Depois disso, o pêndulo me acompanha para tudo quanto é lugar, ok? Para fazer uma coisa, fazer um pêndulo desse é bastante simples. Você vai precisar, embora você possa utilizar qualquer pêndulo, eu acho que o interessante é ter um pêndulo que seja discreto, que seja portátil, fácil de utilizar e leve, ok? Eu utilizo esse daqui, que é um pêndulo dos construtores. Eu vou deixar a imagem aqui do lado, né? Ele é um pêndulo interessante porque ele é leve, esteticamente agradável. Então, mesmo se alguém ver o pêndulo, também a pessoa entende como sendo um pingente, ok? Posso utilizar ele, pronto, até por cima da camiseta mesmo, que não tem problema, certo? Você vai precisar de um pêndulo, sim, que seja portátil, que seja fácil de utilizar. Eu tenho algumas recomendações, ok? Nesse aqui, o que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar como é que faz, eu vou utilizar esse daqui das Otis, que é um pêndulo porta-testemunho das Otis. Pêndulo sextavado, ok? Por que eu escolhi este? Justamente por tudo que até o momento eu falei. Pequeno, leve, discreto. Então, é fácil de utilizar isso, ok? E além de tudo, ele é um porta-testemunho, que já é uma coisa muito interessante. Ele tem uma cavidade, porta-testemunho, que pode ser utilizado também. Mais uma ferramenta, ok? Dentro do mesmo instrumento. Então, para isso, você vai precisar de um alicate. A primeira coisa que você vai fazer é retirar a corrente, né? Aquela corrente original do pêndulo, certo? Eu sei que tem fabricante que não gosta, que você mexa no instrumento deles, mas eu acho que o pessoal vai perdoar a gente, ok? Pela traquinagem. Então, aí você vai precisar de um fio. O fio, ele é importante, tem que ser um fio que seja resistente. O que se usa muito, nesses casos, é aquele cordão encerado. É um fio encerado. Se usa muito em artesanato, você vai encontrar isso em lojas de armarinho. Em artesanato, se usa muito em gargantilhas. Eu vou tentar encontrar uma imagem para colocar de exemplo, ok? Então, uma vez que você retirou, você vai pegar esse fio encerado, você corta num tamanho bem grande já, para sobrar mesmo, ok? E você vai simplesmente passar o fio. Ok. Passou o fio, o que você faz? Juntou as pontas, né? Você pode fazer como você quiser, você pode dar um nó ali na ponta primeiro. Eu prefiro um pequeno nó aqui próximo já do pêndulo, deixando aí um pequeno espaço, ok? Certo. Pronto. E aí você mede o tamanho que você quiser, ok? Eu, particularmente, eu gosto de deixar bastante espaço, que é para facilitar, né? Tirar e colocar, certo? Então, posso tirar, posso colocar tranquilamente, para utilizar o pêndulo normal, certo? Posso simplesmente colocar ele aqui e pendular. Ok. Sei que muita gente aí já está pensando, poxa, Sérgio, mas aqui eu tenho dois fios, né? Eu não tenho mais um fio. Eu tenho dois fios e isso não vai atrapalhar na hora de pendular. Na verdade, assim, não é o ideal mesmo, ok? Você treinando dez minutos, você já adquire uma certa familiaridade e você não vai ter problema, ok? Mas não é o ideal. Porém, veja bem, a ideia não é ser realmente um pêndulo que você vai usar sempre, você vai usar em consultório, você vai usar toda hora. É realmente um pêndulo para quebrar um galho num momento de necessidade, quando você está longe de tudo. e precisa de fazer uma análise rapidinho, né? Às vezes, o local de colocar uma planta num jardim, por exemplo, ou você vai na casa de um amigo e o amigo quer saber qual o melhor local para colocar a cama, ok? Então, é nesses momentos que você pode realmente sacar o seu pêndulo e auxiliar o seu amigo em realmente encontrar o local melhor para plantinha lá, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. E se você tiver ideias de vídeo, você pode nos enviar por e-mail dúvidas e nós tentaremos responder a todos, ok? Gostou do vídeo? Então, faz um favor, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal. Nós temos um esforço muito grande realmente para auxiliar o campo da radiestesia. E quanto mais você nos ajudar, melhor será, ok? Então, até mais!